Opa do caminhão! Boa tarde, boa tarde! Com quem eu estaria falando aqui nesse momento? Tão maravilhoso com este sol brilhante! Oh, tô falando com você aí, tá escutando? Ô, caminhoneiro! Caminhoneiro não, busalzeiro, né? Piloto de ônibus! Luizão, parceiro, pode falar? Tá fazendo o que aqui na roça? Eu tô rodando aqui há algum tempo, já encontrei ninguém interessante! Será que você é a primeira pessoa interessante que eu vou encontrar aqui? Será que é o senhor? Pô, eu tava trabalhando, pô! Ih, me conta uma coisa, rapaz! É, faz quanto tempo aí que você tá trabalhando e o teu salário é um salário, digamos, digno? Falei, pô! Acabei de falar, entrei na cidade agora, creio! Ah, então você vai desrespeitar a majestade, então, é isso? Doideira, pô! Desrespeitar que doideira! Eu ia te fazer uma proposta de emprego, mas se continuar nesse desrespeito, você vai sentir a minha fúria, viu? Tô te falando! Tremessão de tela, cara, o que é isso? É o quê? A minha tela tá balangando tudo, o que é isso? Vamos falar de negócios, cara! Vou te mostrar um dinheiro que você nunca viu na sua vida, masuco! Você nunca vai ver tanta grana igual você vai ver nessa vida, rapaz! Você já ouviu falar a palavra dinheiro? É meu sobrenome! É meu sobrenome! Eu vou te mostrar como se faz muita grana! Cara, tá muito engraçadinho, cara! Isso é um elogio ou tá desmerecendo eu? Não, eu elogio, pô! Eu tô muito engraçadinho, cara! Ah, não! Mas eu não sou engraçadinho, eu sou mafioso, viu, Mocorogo, Jamanta? Eu sou mafioso, rapaz! Mafioso? É! Mas tu é engraçadinho, cara! Tu é maneirinho, pô! Eu não sou maneirinho! Eu sou mafioso, meu irmão! Você não está me entendendo, cara! Eu sou mafioso, cara! Eu tenho muita grana! Muita grana! Eu tenho, eu! Eu tenho muito dinheiro! E eu quero que você seja o meu segurança! Ainda não, ainda não! Acabei de chegar na cidade, pô! Não, mas eu te pago bem que você seja a minha segurança! Ainda não, ainda não, pô! Não, cara! Vamos ser a minha segurança, cara! Eu pago bem! Te procura aí depois, pô! Te procura aí depois! Você vai falar isso daí, depois você vai me enganar, cara! Você acha que eu sou palhaço! Ó, faz isso aí! Dá uma rézinha! Dá uma rézinha aí! Eu vou te mostrar! Vou não, vou não, vou não! Calma, eu vou te mostrar o negócio da rézinha! Eu vou te mostrar o negócio, eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, cara! Como será que tem que gastar dinheiro na vida dessa cidade, cara! Eu vou te mostrar, vai ganhar muito dinheiro, maluco! Eu tô falando a verdade, meu irmão! Eu tô falando a verdade, cara! Não faz isso! Eu ia dizer isso! Não faça, não seja um desperdício pra mim, cara! Por favor, meu irmão! Não seja! Não dá no meio da rézinha! Não, pera aí, cara! Pera aí, rapidinho, cara! Pera aí, cara! Não, se esbarra aí, não, se esbarra aí! Não, mas você é minha segurança, maluco! Maluco, pera aí, pera aí, pera aí, rapaz! Ê, última coisa, vou ter que falar, última coisa, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, doido! Você não quer ser o segurança meu? Não, pô, ainda não, ainda não, pô, correto! Então coloca a mão pra cima! Oh, oh, oh! Oh, dentro aí! Oh, oh! Oh, oh! Não quis ser meu segurança? Então perdeu a própria segurança! Ai, meu Deus do céu, deu ruim! Opa! Ai, meu Deus do céu, pô! QP, Copom, QP, foi tudo de crédito! Para, para, minha, minha! Já tá caindo caramba, rapaz! Nossa senhora, pô, vambora, vambora, pô! Não era pra chegar tão nesse nível também, não! QP, Copom, precisa de crédito! O cara tá no meio de uma troca... Matei dois, pô, matei dois! Meu Deus do céu, pô! Não era pra começar assim o vídeo, cara! Era pro cara ser minha segurança, só olha o que que ele arrumou pra mim, pô! Vambora daqui, gente! Olha a minha vida, turma, ali embaixo! Pelo amor de Deus! Ai! Ai, vou morrer! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Ai, pô, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Ai! Ai, vai por isso aqui! Gente do céu, anda bem que o cara fez alguma coisa! Meteu o bala e correu! Ai, caramba! Turma, voltei aqui, confesso pra vocês que... Eu fui um pouco maldoso aqui no kitzinho, mas você é louco, eu não ia morrer nessa situação não, cara! Mó entrada de filme, turma! Juntou muita polícia à vida, ficou só um traguinho! Vou catar meu carro aqui e virar um pó, turma! Meu Deus do céu! Olha o jeito que ficou o carro! Mas o Paulo não morreu, sabe por quê? Porque o Paulo é seu próprio segurança! Ai, povo, o carro pifou! Deixa eu consertar, caramba! Aqui tá consertando o lado contrário, né? Mas tá bom, né? Pelo menos conserta os carros! Que diche de vídeo foi esse? Já merece a sua acusada do like e a sua inscrição, hein? Rapaz do céu, eu tô bom na bala, pô! No final ali eu tive que dar uma peladinha pra falar pra vocês, eu tô bom na bala, viu? Chumbei foi todo mundo, ainda sai vivo, hein? Os polícia também é ruim pra miséria, né? Vamos dar crédito aos polícia também, que é mais ruim que... Parece que tá sério, né? Tá tirando em nada! Aí, ó, carro consertado, vamo embora! Vamo embora, porque aqui é o pau! Eita! Precisa de uma ajuda tecnológica? Precisa de alguma ajuda tecnológica aí? Oi? Ajuda tecnológica precisa de algum reparo? Peraí! Ó, baixa o volume! Não, não baixa o volume não! O Gol tá tudo regaçado! Precisa de alguma ajuda? De algum auxílio? É meio especial? Preciso de dinheiro! Dinheiro todo mundo precisa! Só tô estranhando que você fez uma barreira pra arrumar o Gol! Eu venho aqui e arrumo o Gol rápido! Deixa eu arrumar o carro aqui! Eu tô arrumando o carro! Pera que eu tô arrumando o carro! Eu tô arrumando o seu carro aí, mecânico! Pra que fazer isso tudo numa via? E se eu venho correndo e bato o carro aí, como que fica a minha situação? Não vai responder não, rapaz! Tô fazendo a boa pra vocês dois aí! Obrigado, senhor! Tô junto aí sempre! Não, tá tudo bem! Tudo bem! Não foi nada ajudar! Pronto! É... É... Seis mil! Escutar? Tá escutando seis mil! É Copics! Três... Isso, obrigado! Seis mil também, viu? Oi? Você é muito obrigado aí, tá? Eu te agradeço imensamente! O seis mil agora do colega aqui! Bora, teu becker! Rapaz, você tá muito engraçadinho! Não, engraçadinho não! Eu fiz um reparo aí! Vocês dois não tinham kit! Que eu sei! Se fizeram essa barreira, eu tava sem kit! Ó, eu já... Eu não... Eu já fiz uma leitura... Não, eu já fiz uma leitura do local! Vocês estavam aqui, né? Fecharam a barreira! Tava esperando alguém vir e trazer o kit pra vocês consertar! Ó, e ainda o carro é dele! Ele pagou com certo que o carro é dele! Mas, eu fiz o seu trabalho! Então, você vai me pagar seis mil doletas! E ele é que a gente morra! Você não é não! Ai, cara! Trabalha só 300 mil! Ô, mecânico, me passa fixo aí que eu vou te pagar! 31,76! Mas você também não é mecânico! Não! Toma! Toma! Paga, mecânico! Você tá louco? Ó, para de segurar! Bora, filho! Parou! Calma, cara! Não, parou, 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 parou! Não, pera! Você vai puxar o taco que eu te ajudei, maluco? Mas eu tinha arrumado já, cara! Você vai puxar o taco que eu te ajudei, cara! Como assim tem dois mecânicos na mesma estrada? Que merda é essa? Não, eu tô sem kit de reparo, mas... Pelo amor de Deus! Aí, tu chega a me irritar, viu? Chega a me irritar aqui! Chega a me irritar! E aí, cara? Vai mandar o dinheiro ou não? Quanto que você quer? Põe a mão pra cima, vai! Põe a mão pra cima! Ó, isso aqui é porque você ia ter puxado o taco pra mim! Mas bota a mão pra cima, tá com medo? Eu não sei, aí! Bota a mão pra cima! Bota a mão pra cima, cara! Pelo amor de Deus, moço! 6 mil! É o 6 mil! Calma, calma, calma! Nubank! 6 mil! O cara eu colaborei! É o 6 mil! Calma, calma, calma! Nubank, transferir! Qual que é o seu pix? 6 mil! Vai, antes que vier a polícia, cara! Vai! Isso! Vai, antes que chegue a polícia, cara! Vai, 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 vai! Individa, indigente! Mandei, calma! Boa, isso daí! É o Paulo, rapaz! Ninguém puxa o taco pra mim nessa cidade! Opa! Fala, colega! Tudo bem contigo? Toma! Pera aí! Pera aí que vem aqui... Oh, rapaz! Você derrubou meu chapéu, rapaz! E aí, o entardado! Não, pera aí! Atrapalhou meu clima, Deus! Ninguém tira o chapéu de mim, tá entendendo? Seu frango! Demorou tu chamar a DM aqui, trouxa! Pra chamar DM pra quê? Atirou a DM? Inclusive, eu te dou uma mordida na sua bunda, tá mesmo? Toma, rapaz! No bumbum, ó! No bumbum, na buzanfa! Na rabeta, na bunda! No peréguia Johnson! Mas tu pera, truta! Tu pera, eu ia te contratar pra ser meu segurança! Você é a segunda pessoa que eu quero contratar pra ser meu segurança! E me age dessa forma comigo, cara! Desse jeito, não tem como arrumar segurança nessa cidade, cara! Como que ela arruma segurança desse jeito? Não tem como! Só tem babaca! Só tem babaca! E aí, cara! Quer ser meu segurança? Olha lá, olha lá! Todos não tem medo de mim! Eu não sei porquê que tem medo de mim! Sendo que eu não faço nada! Chama médica, eu também, truta! Que chama médica, truta! Tudo é peixe! Eu não vou chamar médica! Ô, Corseto! Você quer ser meu segurança, cara? Opa, pude essa! A polícia foi atrás do cara da moto! Tirou o porra atrás dele! Será que você tem alguma coisa de interessante para o meu bolso, meu irmão? Opa, bandagem! Isso aqui é mal, cara! Isso aqui é interessante, viu? Cara, vamos negociar da seguinte maneira? Posso sentar aqui? Com licença, tá? Com licença aqui! Vamos fazer da seguinte maneira? Você tem alguma disponibilidade de estar fazendo uma transferência PIX para minha conta bancária? Será que teria como essa negociação alucinógena? Cara, para de beber, colega! Você tá parecendo um cachaceiro encostado aí na sua moto, cambaleando pra lá e pra cá! Eu já falei que isso não é vida, colega! Isso não é vida, cara! Vamos fazer algo de útil na sua vida, pelo amor de Deus! Vamos parar com essa palhaçada aí! Vamos embora, gente! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Oi, colega! Tá parando no meio da rua e o carro pivou ou tá moscando? Ô! Ô! Chega aí, truta! Chega aí, alambarinha! O cara quer me atropelar, hein, gente? Que isso, teu carro tá esquisito Que isso, que isso Tá sem gasolina também? Você também tá sem gasolina? Meu carro tá ruim Deixa eu ver, eu acho que você tá sem gasolina Igual o meu ali, deixa eu ver aí Deixa eu entrar aí Eu vou ali, vou ali, peraí Tá chegando a gasolina aí, deixa eu ver Peraí um pouquinho, pai Peraí um pouquinho, deixa eu ver Sai daí, cara, vai, sai do carro, vai Não pode não, pode não, que isso, cara Que isso, que isso, maluco Que isso Que merda é essa, gente O carro do cara vai e volta lá Tá dançando rasgatanga Opa, não é polícia não, né, pelo amor de Deus Polícia, tentou atirar em mim ali, o cara Qual que é o carro? É um carro branco, é um comet branco Essas polícia da cidade é meio bizarra, pô Não é por nada não, meu Olha, ligaram até a sirena pra ir atrás do cara Tem um maluco de bigode com um papagaio empanado Ai, polícia Ai, meu Deus do céu Polícia de novo Hum, fica, não sei de nada Opa, tentaram atirar em mim aí e destragaram o meu carro, polícia Quem que fez isso? Hum, acho que é um comet, que é o modelo do carro É um carro branquinho, sabe? Meu Deus Palhaçada, agora o carro tá pifado, não tem gasolina Por certidência, seu policial Não teria como informar para algum amigo Introduzir uma gasolina em meu veículo? No meu Roosevelt, ah? Nós não tem gasolina não, cara Mas não consegue comprar e trazer pra mim aí, cara? O mecânico não quer atender Eu já chamei o mecânico, o mecânico quer atender Chega a dar raiva, cara É uma palhaçada O mecânico não atende, não atende Ninguém quer vir aqui Consegue fazer essa boa pro seu irmão? Tá, aí você me leva até o posto e me traz aqui pra me pegar gasolina no meu veículo? Aí fica difícil, eu já não posso carregar ninguém Por quê? Tô cedendo uma permissão pra te carregar aí Já que não quer dar carona, você nunca mais vai dar carona pra ninguém É o pau Opa! Me rendo Me rendo Ai, meu Deus do céu Que tem, gente? Que tem? A hora que eu vi que eu tomo mais um carro ali, eu quittei Maluco Que as duas balas nervosas acabou Um dia depois, polícia militar Vamos ver como que tá aqui, gente Toma! Opa, beleza? Com licença Rapaz, você deu uma menstruada aí na parede aí, hein? Oficial da lei, será que eu poderia estar trocando dois dedos de prosa contra a sua senhoria? Eu queria fazer uma reclamação Tem alguma sala no qual eu possa sentar e inserir um café quente dentro dos meus lábios? Tá escutando? Me pedir, por favor? Tá escutando eu, cara? Agora tô, agora tô Queria tomar um café quente enquanto eu faço a minha denúncia? Poderia pra gente ir lá, rapaz? Vou abrir aqui Sai da frente, rapaz Não tá vendo que eu tô entrando, não? Pelo amor de Deus, ó Pessoal, eu queria fazer uma denúncia inflamatória aqui Que ontem um policial de helicóptero Deferiu tiros contra a minha pessoa O que justifica esse bandente que tá aqui na minha cara colada E eu fiquei a noite inteira aí, assustado, lembrando daquilo Acabou com o meu emocional Eu queria saber como que vai ficar a situação dos danos morais aí Nesse tiro que deram em mim Já que eu não fiz nada demais ontem pra eles terem feito isso Eu não acho que o que eu fiz merecia tomar um tiro Você pode ver que até a minha voz tá um pouco falhada Porque essa noite eu chorei tanto Que as minhas amidas inflamaram Fui parar no hospital Eu quero a minha grana O policial meteu bala em mim Meteu bala em mim Meteu bala em mim Só porque, olha só, só porque Eu dei tiro num cidadão e matei um deles Você é justo? Primeira gente, qual que é o teu nome? Ah, com licença, você é um babaca, rapaz Deixa eu falar com outro Seu policial, cara é quem é? Eu quero fazer uma denúncia aqui Que meteram bala em mim ontem, eu vou falar direto Que meteram bala em mim ontem, eu quero minha indenização Indenização de quem, cara? Indenização da polícia Esse cara aí tá tudo brincalhão Ah, esse policial aqui é o seu educação Ninguém liga, que é isso? É assim que você trata o cidadão brasileiro? Assim? É Qual que é o teu nome, filho? Filho não É mais fácil ser seu pai, viu? É mais fácil ser seu pai do que ser seu filho Para Descensa aí, toma Vai que você tá cagado andando Vai que você tá cagado andando Toma! Vai daqui É? Vai que tá cagado andando Volta aí que eu vou fazer pior contra você agora Volta aí É o que? Vou fazer pior contra você Por que você me deu um murro ali mesmo? Porque não é feio Vai dar É o que você tá cagado andando É o que você tá cagado andando? Eu não quero me ajudar É o próximo Vou me ajudar, maluco Porque eu tô louco, rapaz Eu tô louco, rapaz Eu tô louco, maluco Eu sou maluco, rapaz Eu sou doido, eu sou doido Mas é f*** Mas é f*** Eu tô louco, carai Eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco Vai da rua, meu Deus Olha da polícia Tá com a mão pra cima pra quê, cara? Doidão Você não viu o que eu vi Você viu? Não Olha o tanto de cara armado ali, parceiro Os cara me rendeu, parceiro Olha lá da rua lá, ó Cadê? Olha lá, ó Ali, ó Olha lá, cara Os cara fazendo criminalidade Você não vai fazer nada? Parceiro Não tinha como, parceiro Você não é polícia Porcaria nenhuma, né? Não sou nada, parceiro Ah, não dá bem Eu desci o chambolho Não sei aqui, tá? Ah, você ia Não é? Olha isso aqui Para, cara Para, cara Para, cara Para, para você ver Relaxa, cara Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Eu não tenho ninguém Que eu quero pegar nessa cidade Eu tô tranquilo Não tem ninguém Que eu quero Toma, bosta Ai, não fez isso Turma Ai, não fez isso Ah, não vai ficar roscadinho Na escada, não, né? Ah, é, né? Tenta pegar não Ai, parceiro Olha que você descer daí Eu vou te pegar, cara Ah, você vai Desce daí, filhão Você vai descer daí Que eu vou te pegar, maluco Eu duvido você matar ele Eu de branco Eu duvido eu de branco Você matar ele Sai daí, cara Sai daí, cara Vamos pegar ele, gente A gente vai te comer na porra Então não me mata Não me mata Não vai te comer na porra Aqui, rapaz Eu vou acabar com a sua vida Nós três Nós quatro Nós quatro Amizade, amizade Amizade é o caramba Ah, fugiu? Subiu, subiu, subiu Pega ele Pega ele, gente Pega ele, gente Pega ele, cara Pulou, pulou, pulou Pulou, pulou Pega ele, pega ele Pulou Ai, meu Deus do céu Aqui de novo, aqui, ó Toma Toma, rapaz Ai Tenta 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 a sorte Ah, é? Eu vou te pegar agora Tem um em cima E tem um embaixo Nós vai te pegar Olha, gente Chama o bonde Para nós pegar Esse maluco aqui Chama o bonde Chama o bonde Nós vai pegar Esse cara agora Então tenta a sorte Chama todo mundo Da loja de roupa Que nós vai pegar Esse rapaz aqui Chama Pode chamar Pode chamar Quatro, cinco Cojó Atrás de mim Mas nós vai te pegar Você está duvidando ainda? Eu estou duvidando É mesmo? Parou, parou Ah, é, gente Eu tinha esse tempo todo Eu só queria criar um drama Para ele criar esperança Que ele ia fugir da gente É, já estava amado já É mal, hein, cacete Não sei se eu... Ah, já estava amado já Há muito tempo, pessoal Vamos bater palmas para mim Posso pegar a arma dele aqui? Vou pegar Tem nada Não é sair na polícia, não É isso, meu Por que vocês abraçaram a ideia? Vou pegar aquele maluco No cacete Vou pegar ele, rapaz Pega os dois cacetes Não, ninguém vai brigar aqui É isso mesmo Pega o máscara de fora Pega, pega, pega Pega ele Toma Lagabundo Toma, toma Toma, toma Rapaziada do céu Tô rocaço, pô Tô rocaço Pega ele, pega ele, rapaz Pega ele, gente Pega ele, pega ele Mota ele, mata ele Mota ele, mata ele Mete a bicuda no carro desse maluco aqui Hoje eu vou comer morto Hoje eu vou comer morto Olha para o velano, gente Mota ele, cara Carro nosso, carro nosso Vamos pegar mais Ó, esse carro aí Esse carro aí tá estranho Mataram nós ali O que você quer, maluco? Quem quer desse carro aqui, gente? Foi ele que atirou Foi ele que atirou ali, ó Ele tá atirando na gente? Foi ele que atirou aí, ó Pega a camionete Pega a camionete Pega a camionete, pessoal Vambora, vambora Deixa eu entrar Vamos ganhar, rapaz Trancou esse Trancou ele, mano Ah Tá Cavalo, cara Bora, doidão Dentro do carro, doidão Dentro do carro, doidão Vai, doidão Aí, ó Pegamos esse carro Salva aqui, salva aqui Estrego o carro 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 confioso. Gente, chega aí, chega aí. Vamos pegar aquela galera ali dentro, ali no cacete? Bora. Aquilo ali? Aquilo ali? É, no já, hein? É um... É um Z30 já, rapaz, véi! Toma! Fecha o meu cacete! Toma! Ai, foram me roubar, pô! Gente, é tipo aquele vídeo assim, todo bem organizado. Isso daqui foi muito bom, cara. O vídeo tava rodando tranquilinho, apanhaçada, né? Fazendo um negócio ali de mafioso, de máfia, do nada! O cara pegou uma gangue de arruazeiro e desce a chubrega em todo mundo, pô! Parece que tem sentido, mas não tem, sabe? Turma, faz o seguinte, dá a cruzada do like e se inscreve no canal. Esse vídeo aqui foi pra relembrar aqueles vídeos que nós fazemos da caspa e assada aleatória sem sentido algum, que é tudo trambolhando a coisa atrás da outra. E era aqueles anti-RP raiz mesmo. Então, se vocês querem mais ideias, cruzada no like e comenta também pra nós saber. Segue nós no Insta, turma. Arroba paulinholouco, assim que vocês saem demais da conta. Quando vocês seguem no Insta, ajuda muito mesmo, ajuda muito, muito, muito. Rapaz do céu, a bala nesse vídeo. Cantou, hein? Pode falar aí, turma. Morri aí umas duas vezes aí, mas... A bala cantou, viu? Hoje eu mostrei meu talento aqui, o meu trabalho. Tô até suando aqui, nega. Triguei até o ar aqui. Doido nessa, povo. Tamo junto. Vou tomar um cafezinho agora que a minha voz tá indo pro saco. Valeu. Um grande abraço pra vocês. Aqui é quem? Aqui é o Palo, rapaz. Valeu, povo. Vê nóis. Tchau!